Eu sou morador da Urca desde que nasci, eu tive esse privilégio de morar sempre aqui no bairro. Conversando entre a gente, a gente falou, poxa, por que a gente não pede ao Zona Sul? Eles vendem pilhas e baterias, recolher o produto que eles venderam para dar o destino correto. E passaram-se mais algumas semanas e eles vieram com um projeto muito maior e muito mais interessante do que a gente imaginava. Era uma ideia modesta e o projeto se ampliou. Hoje a gente tem coleta de bateria, agora coleta de óleo. Eu acho que a futura geração vai ver que demos um passo para tentar minimizar o sério problema ambiental que nós temos. Eu acho sensacional, parabéns. Todo o projeto foi desenvolvido em cima disso. A gente já tinha uma ideia de fazer o Prioridade Verde. Quem tem a sua eco bag ou então utilizar o serviço de entrega em domicílio não vai usar a sacola plástica. Não trouxe minha sacola, nós temos a opção o quê? De empréstimo e sacola. Tem uma caixinha? Nós temos a caixinha. O importante é estar sempre um passo à frente em prover a solução. O supermercado Zona Sul disponibilizou o ponto de coleta em parceria com a Cargill e a Grande Rio Reciclagem Ambiental para fazer a destinação final, que é produzir um outro produto com aquele subproduto. Como a Associação de Moradores já abraçou esse projeto com a gente, combinou com ele algumas contrapartidas para o bairro. Plantinho de orquídeas, com todas as árvores da orla. É fundamental que haja esse engajamento para que a pessoa, quando frequentar aquela loja, pode ter certeza que eles também estão preocupados com o meio ambiente como um todo. Certamente vocês vão servir de exemplo para que outros negócios façam a mesma coisa.